E aí Eu tava dizendo um pau E uma vez eu sonhei que eu pedia você Casamento, você ia pra ele Casar comigo, só tinha aparecido Não vai, não vai, não vai, não vai Sai, copo do baú, certeiro Casou com homem rico Viajar Joias A mulher gostosa, viu Precisa casar uma vez, casar com a mulher assim, ai Mora em minha você Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu cunhão Canta comigo Minha paixão Minha paixão É difícil entender Amor Meu vovô Minha paixão Vida, depois do show Depois do show de uma pessoa, pra onde é que você quer ir? Qual lugar do mundo que você quer ir? Escolha Vá Deixa eu pensar Não, pense rápido Ah, desisti É porque A Orlando Fica gente, não foi um diabo desse Vai ser expulso de novo da Disney O rapaz Pronto, escolha a Orlando e escolha outro A Orlando, como você quer ir, que eu sei que você gosta Vai ser expulso de novo, mas vamos escolher outro É porque eu amo o parque Outro Deixa eu escolher, que isso ai também já é comigo Se escolher dois, também já fica um negócio imparcial Não, vai ser A Paris a gente foi duas vezes Deixa Vão viajar com a gente? Vão? Conhece alguma Alguma Como é que chama desse negócio? Dessas empresas que fazem essas viagens Top Agência Porque eu nunca fui assim, pô É De viagens Que organiza tudo assim Se tiver alguma dessas empresas fodonas, fodásticas Por favor, conta comigo pelo meu e-mail Tem a Priscila dos Estados Unidos que resolve Sim E Orlando, mas tem outros lugares pra ir Ah Tem muitas coisas também Tem Dubai Essas coisas assim Coisas incríveis Também Maldivas Vamos deixar o povo aqui aparecer Que esse povo aparece 3 milhões de pessoas nos estados A história de alguém vai aparecer Entendeu? Ei, meus prequitos em chamas Ai, como foi? Tava acabado, meio que logo cedo Vou mentir Entendeu? Acabado, acabado, acabado Chegou muito cansado Chegou muito cansado Chegou muito cansado Tivei muita foto também Fui foto com todo mundo Tem vez que dá Tem vez que dá pra fazer foto com todo mundo Entendeu? No organismo da gente consegue Acho também Eu senti cada... Olha, foi preto Gente, eu disse preto Eu vou tirar foto de todo mundo No show de São Luís aqui Nesse... Eu quero sentir cada abraço desse povo Sabe quando você tá entregue? É... Quem... Quem foi no meu show do São Luís Vai ter percebido isso Sabe? Eu tava tipo assim Pela Hélio, me bota no seu abraço Eu ficava só... Não era preto Tava super empolgado Eu ficava só assim Cara, eu fui sentindo cada abraço Daquele povo Mas não, você tem noção? Aí todo mundo chegava pra abraçar A dizer, eu amo você Você faz parte da minha vida Sabe? É como se eu... É como se eu tivesse me deixado levar Eu ficava sozinha Então me abraça E... Porra, que negócio gostoso Mas não é sempre não, tá gente? Porque tem outras coisas... Mas vou dizer Puta que pariu Meu povo é demais Meu povo não tem pra ninguém Entendeu? Pode falar o que quiser Mas não preto Vocês não Vocês são meu e boi do lambi Aí tem amigo que diz Carlinhos, mas você não precisa filmar tudo Pra onde vai não Precisa sim Fique na sua Entendeu? Se você não tem os stories Pontados O segundo do mundo é o Palma Bastel Não é não, minha gente? Sem querer ser metido Sem querer... Não, sendo metido também Vou... Já é vocês... Vocês são... É a terceira pessoa do relacionamento É vocês Eu vou fazer o que? Vocês têm essa credibilidade Também não se acha ainda Vocês também não mandam em nada não Vão devagar, viu? Tão... Tão junto Tão não sei o que Porque as vezes vocês querem até opinar Na marca do lubrificante É demais Vida, uma dúvida Você me ama mais do que o céu Maia e as estrelas da terra? Sim Com certeza Mas que sua mãe? Não, não é vida Olha como é falso Não, porque tem amor de ferro Ah, tem amor de ferro Você ama mais a minha ou a sua mãe? Ah, tem nada a ver não, pô Valeu Isso aí Vai carlinho Fazer viagem internacional Vai Engraçado Esse é um dos nossos lugares prediletes Esse aqui é o Ritz Lagoa da Anta Aqui fica em Maceió Esse aqui porque é o lugar que a gente vem pra ficar quietinho Porque não tem quase ninguém Entendeu? E eles recebem a gente, meu Deus do céu Com amor tão grande Aqui a gente já se senta em casa Entendeu? Vou fazer um espazinho Ah, gente, me deixa Hoje eu já tive o modo rico Tô nem aí Tudo bom, minha filha? Beleço Beleço demais Abre aí Desculpa Você vem aqui um mil vezes Vou mostrar pra vocês mil vezes Porque não existe esse lugar Isso é Lagoas, viu? Na minha terra Olha que espetáculo Macho, olha elas, olha Peraí Se organizem aí Vamos começar a batalha, viu? Tchau 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 Tchau